E aí pessoal? Bem, eu decidi fazer esse vídeo para relatar algo, até para te alertar. Assim, se você tiver o mesmo produto que eu vou te apresentar, você tem muito cuidado, muito, para não passar pelo que eu passei. O produto em questão é esse fone de ouvido aqui, que é o Samsung Level On Wireless. Eu ganhei ele por ter comprado o S7 Edge em fevereiro desse ano. Aí estava naquela promoção da Samsung, quem escolhe é você, que você tinha como opção escolher de brinde ou esse fone, o Samsung Level On Wireless, ou o óculos de realidade virtual. Então, esse produto apresentou um defeito. Depois eu posso até fazer um vídeo explicando em detalhe esse defeito, mas é no fone do lado esquerdo, estava com barulho, um chiado quando eu uso ele. E eu mandei para a autorizada, aí a autorizada não reparou, porque a Samsung mandou eu mandar para a autorizada que não repara fone de ouvido, então eu perdi tempo, só mandei ele e ele voltou. Em vez de terem reparado, ele foi com um defeito e voltou com dois. Qual o outro defeito? Quando você precisar colocar esse fone de ouvido na caixa, na embalagem original dele, essa aqui é a caixa, ele veio nessa caixa, certo? E dentro da caixa, ele veio dentro de um molde de plástico branco, esse daqui. Nunca, depois de você ter tirado ele daqui, coloque ele de novo aqui. Foi isso daqui que arranhou o meu produto. Eu sou extremamente cuidadoso com as minhas coisas, principalmente eletrônico, coisas de valor, tipo celular, notebook, enfim, eu não gosto de arranhão, sabe? Eu faço de tudo para não derrubar, para não poder perceber nenhum arranhão, porque isso dali eu fico só pensando naquilo. Se arranhar, eu passo um bom tempo só focando naquilo. Enfim, eu tenho muito cuidado. Meu S7 Edge, que é esse que eu estou fazendo na filmagem, como o meu fone não tinha nenhum arranhão, eu, obviamente, para mandar para a autorizada, coloquei ele dentro da embalagem original. Claro, eu não ia colocar ele dentro de uma sacola ou de uma caixa que ele ficasse com folga, desculpa gente, ou livre, tipo, para poder não arranhar, óbvio. Coloquei ele aqui, bem direito, de forma bem adequada dentro da caixa e mandei para a autorizada. Quando ele chega aqui, eu vou tirar ele dentro da caixa, ele está todo arranhado nos locais em que ele encosta no molde, nesse plástico branco. Onde ele encosta, arranhou. E não é um arranhãozinho discreto, não. É um arranhão assim, profundo mesmo, que visualmente estragou o produto. Porque ele é muito bonito, né? Eu não sei se aqui no vídeo dá para te mostrar os arranhões, mas depois do vídeo, logo após, eu vou te mostrar as fotos que eu mandei também para a Samsung, através da rede social, Samsung, Móvel e Brasil. Eles, como sempre, mandam aquelas respostas padronizadas, que sempre muito pelo transtorno, de que eu entre em contato com a central de relacionamento deles, e que, enfim, aquela resposta bem fria, robótica, sabe, padronizada, eu até respondi dizendo para eles que eles deveriam tratar de forma mais humanizada o meu caso. Porque eu mandei fotos, fiz os desenhos especificando, expliquei o que aconteceu, a culpa não é da autorizada. Primeiro, que a autorizada, ela nem consertou o produto. Ela recebeu a OS, viu que a Samsung, com o Siege, que é um serviço VIP, prêmio para quem tem o S7 ou o S8, mandou ele para um canto errado, eles cancelaram a OS e simplesmente guardaram o produto. Foi realmente a... esse negócio aqui. Eu não sei como é que os engenheiros da Samsung, ou o pessoal de marketing, não perceberam isso. Que o que era para proteger o produto, na verdade, se torna um arranhador do produto. Eu não sei como é que o pessoal, os engenheiros, o pessoal de marketing, não perceberam isso. Nos testes, sabe? Ele vem todo protegido. Ele vem encheu de plásticos, protegendo ele. Então, ele não encosta na caixa branca. Mas aí é óbvio, se alguém precisar transportar, vender, guardar por um tempo, mandar para a autorizada esse produto, a pessoa, obviamente, se for com o meu extremamente cuidadoso, que eu guardo as caixas. Porque se um dia eu vier vender o meu S7 Edge, se eu vier vender qualquer coisa que eu tenho, eu vou vender dentro da caixa, que dá mais credibilidade, reflete para outra pessoa de que eu sou cuidadoso e de que se a caixa está até intacta, o produto também está. Então, a pessoa, não, ele é cuidadoso. Realmente, o valor que ele está cobrando, eu não vou desvalorizar o produto dele, porque ele tem cuidado. Mas, enfim, voltando ao assunto, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Arranhou aqui, ó. Deixa eu afastar mais um pouco. Aqui, do outro lado. A luz está, ó. Está vendo? Aperta o nome e o level. Arranhou também aqui. Tem várias partes. Várias partes. Nas fotos, que eu vou colocar logo após esse vídeo aqui, vocês vão ver claramente. Onde ele encostou, né? Coloquei aqui dentro, obviamente. Essas partes. Deixa eu ver se está aparecendo aqui no vídeo para vocês. Aqui, ó. Essas partes aqui que encostam no fone, arranham ele. Mas arranha profundamente. Vocês vão ver na foto, ficou uma coisa horrível. Não tem jeito. Arranhou. Cara, usar até o produto, no meu caso, que eu sou muito, assim... Não gosto de arranhar. Usar ele em público, o pessoal vai perceber. Assim, tipo, nossa, o fone é tão bonito e tal, porque ele tem um design realmente chamativo. Ele é extremamente bonito. É confortável. Mais com esses arranhões aqui, ó. Tá vendo? Aqui a luz está... Tá aí, ó. Mais distante dá pra ver melhor. Olha como é bem visível. Arranhou também por aqui. Então, assim, ficou feio. Aqui embaixo também, porque tem uma parte que ele encosta. Não sei se dá pra você ver. Enfim, eu fiquei muito chateado. Extremamente chateado com isso. Ontem eu acionei a Samsung, né, pela rede social, e eles mandam aquela... Aquela mensagem robótica, padrão. Mas eu disse pra eles, eu quero outro. A autorizada não tem culpa. Eu quero outro igual, o meu ovo lacrado e da mesma cor. Que eu não sei como é que vocês... Eu disse pra eles. O pessoal de vocês, de marketing, que cuida da embalagem, os engenheiros nos testes não perceberam uma coisa dessa. Porque se alguém vai mandar esse produto pra autorizada, vai mandar na caixa. E quando chegar, ele vai pensar, talvez, que foi autorizada, que estragou o produto dele, que no caso eu sei que não foi autorizada. Foi a caixa. Porque aonde o produto encosta na caixa, arranha. E arranha profundamente. Então, eu vou mostrar pra vocês as fotos, pra vocês verem o estrago que aconteceu. E espero que a Samsung, ou alguém da Samsung, veja esse vídeo, e tome vergonha na cara, e resolvem, me dê outro. Porque eu não aceito ficar com o produto dessa forma aqui, eu não tenho culpa dele ter ficado assim, porque ele tava sem nenhum arranhão. Então, valeu pessoal. Veja aí as fotos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí